Oi, dica do mundo, hein? Vamos começar com o como é você hoje? Calma! Quando chegar a hora, a gente vai fazer. Todo mundo vai falar, ok? Oi, Ju! Eu tenho uma super novidade, super legal. Tenho uma novidade super legal? That's nice! Então tá bom, vamos começar com o como é você hoje? Eu também tenho uma super novidade muito legal. Também tem, todo mundo tem novidade, então... That's good. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos começar. Nem todos. Como você está hoje? Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui, gente. Aí. How are you today? Yasmin, how are you? Yeah. Great. Great. That's all right. Hoje você também não tem novidade, Alva? Você tem novidade. Todo mundo tem novidade? Erra? Erra? Não? Oi, Yasmin. Tá great. Esse barulho de passarinho. Tem algum passarinho aí? Vários. Sério? That's so nice. Oh, olha esse meu dedo aqui. Ficou estranho. Have a lot of birds. Virgis? Que legal, Yasmin. That's nice. Só dá pra ver um e depois mais. That's nice. Olha, eu tava falando. Eles estão cantando agora. Dá pra ouvir. Uhum. Uhum. How are you today, Luca? Eu já tinha falado que eu tava excited. Excited. Isso aí. Excited. Hoje é o aniversário da Ibiza. Yes. Happy birthday, Ibiza. Ah, e eu tenho novidade sim. É o aniversário do meu primo. That's huge. Oi. Happy birthday for him. E hoje eu também o aniversário da Ibiza. That's it. Então você tá excited, é isso? Mas eu tô... Será que todas as novidades é como, Tite? Hã? Desculpa, Luca. Não te ouvi. Será que todas as novidades é aniversário? Mas que não. Peraí, gente. Se os dois falarem, se a Yasmin e o Luca falarem ao mesmo tempo, eu não consigo entender nenhum dos dois. Então, Luca, por que que você tá? Qual que é o outro? Outro é angry. Angry. Understand? Sabe por quê? Por causa da sua glue, né? Na sua glue, eu estou estourando ela. É. E também eu tô... Certo. Três hoje? Oh my God. Certo. Alright. Sabe por quê? Por que? Como eu tava com raiva, eu fui até o meu quarto. É como eu tava com raiva, eu peguei outra folha. E como eu fui pegar outra folha, chutei o meu armário. Ai. E sabe o que aconteceu? Hurt your feet. Isso. Tá acontecendo. Hello, teacher. Hello, Gabi. That's bad, Luca. Tornou todo. Sabe o quê? Também. É. Tá bom já, Luca. That's alright. Como aconteceu isso, eu fiquei muito angry. I know. That's it. How are you today, Julia Araújo? Super mega excited. Sabe por quê, Tito? Super mega excited. Why? Qual é a sua novidade? Que eu ganhei uma bicicleta. You got a bike. That's so much beautiful. That's so much good. Teacher. Teacher. Também. De quantos minutos que a aula é? De quantos minutos que a aula é? Gabi, espera um pouquinho, ó. Agora é a vez da Julia falar. Não é pra falar todo mundo junto. Alright? Na sua vez a gente conversa. Teacher. Oi, Ju. E ela é rosa e azul. Ela é pink and blue? That's so much beautiful, Ju. Who gave it to you? Quem te deu essa bicycle? A minha mãe. Your mommy. That's very nice. Very good. Ju. That's amazing. How are you today, Cadu? Super mega excited. That's it. Why? Eu tenho uma novidade super legal. Eu tenho uma novidade? What is it? A minha novidade é que um dia a minha mãe vai conferir uma piscina bem grande que vai enxer com água e vai levar bolas também. E que também algum dia a minha mãe vai conferir um caminho bem grande que vai ver mesmo. That's good. That's good. That's a good mommy. How are you today, Gabi? Agora sim, Gabi. How are you? Excited. Excited. How are you today, Enzo? Eu tô sleeping. Eu tô sleeping. Você tava meio dormindo aí. É. That's it. Porque eu tava com sono. Eu acordei cedo. Acordou cedo? You? Eu também acordei cedo. É, me too. Todo mundo. Eu também acordei cedo hoje. Me too. Eu acordei acho que mais ou menos umas 4 horas da manhã, não sei. Oh my God! This is so much early. Assim é muito cedo, Ia. What are you doing in 4 o'clock? Why? Minha... 4 o'clock. É porque minha tia, eu no final de semana, fiquei aqui na casa da tia e dormi. Aí, ela levanta pra se arrumar. Ah! E aí, hoje, eu acordei 4 horas da manhã, eu acho. Uhum. Pra falar com ela, ainda tem que poder... Ah, ah... Ela acorda às 4 horas da manhã, ela pode chegar... Ah, hoje eu acordei 8. Ah, tá bom. 8. Ah, that's okay. Bom, melhor do que 4, né, Enzo? It's better than... É, hoje eu acordei 8 horas da manhã. That's better than 4, yes. That's good. Depois eu... Esperen. Depois eu posso continuar de falar, que eu não deixo o meu mão machucado, porque... Tá bom. Depois do How are you today, you can say. How are you today, Lucas Neto? Lucas Neto. How are you, Lucas? Super, mega, mega, 85, 86. Uhum. Very good. Sabe por quê? Why? Tenho novidade e piada, né? Piada nova. Ah, you have one new joke? Yeah. Hi, Lucas. Hello, Juliana. Agora eu vou contar a novidade. Tá, what is your news? Tinha uma mulher andando lá na tochada, aí tinha um carro com muita panela, aí foi lá, ele freou e pau, ficou nela na mulher. Oh, my God. E agora a piada, a piada, a piada. Ah, eu pensei que essa era a piada. Não, ah, tá. All right. Eu trollei. Ó, agora... É... Ó, o que vive na neve e... O que vive na neve. E tem bolinha preta e tem um nariz... É um... É um nariz cenoura. Um nariz cenoura. Um snowman, um boneco de neve. That's it? No! No, it's not. É o... Que tem um nariz cenoura. É um coelho. Não, um coelho. Coelho não vive na neve. That's it. Coelho que mora na neve. Yes? Eu nunca vi um coelho que mora na neve, hein? Yes. O que você... Oh, teacher. Oi. É o Olaf. Ah, Olaf. I can't believe I forgot Olaf. Teacher. I can't believe. Teacher. Oi. Peraí, Ju. Fala, Ju. Muito provavelmente... A rosa é da Frozen. É o quê, meu bem? Eu não sei se vai dar quando eu poder me acabar no jato brinquedo e trazer ela pra eu poder andar no pátio. All right. Okay. Very good. Mariana, how are you today? Mari? Mari? Mari's not listening to me. Tá bom. Julia Ferreira. How are you today, Julia? Happy. 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 That's good, Julia. Lívia. Lívia. Por que hoje? Por que hoje? A mamãe deixou comer algumas balinhas. That's nice. That's very good. How are you today, Lívia? Sleep. Sleep. Sleep também. A Lívia tá sleep. Igual o Enzo. Let's see. Deixa eu colocar pra cá. Mais alguém? Deixa eu ver se tá faltando alguém aqui. Mari, você também, Mari. Tá faltando você, Tite. Excite. Okay, Mari. Excite. Excite. Okay, Mari. Vamos lá. Sabe por quê, Tite? Oi, Mari. Quando o pé de feijão nasce, ele nasce todo enrotado. É que no próximo sábado eu vou pra casa da minha prima. That's good, Mari. Vou levar uma piscininha. That's very nice, Mari. Tá faltando eu, né? That's me. Yes. Então hoje eu tô... Deixa eu ver como que eu tô hoje. Eu acho que eu tô happy. Or great. Não sei como que eu tô... Eu acho que eu tô great. I am great. Tô cor. Tô assim, ó. Great. Mais alguém quer falar alguma coisa? Simone? Eu, Tite. Fala, Luca. E aí, como eu bati no meu armário, eu nem percebi que o meu dedo tava sangrando. É como eu comecei a andar na casa e o meu dedo tava sangrando. A casa ficou sangrando. Ai, Luca. Pra onde eu fiz isso? Eu tô sangrando. That's terrible. Eu tenho o quintalzinho no meu porque tem um chuveiro. Uh-huh. Tem molho porque é água fria lá, né? Uh-huh. Ajuda a parar de sangrar e depois eu como paro, eu coloco um band-aid. That's it. Agora eu coloquei o band-aid e ele já tava tudo caindo. Alright, ok. Vamos lá, guys. Get your books. Vamos hoje... Espera, Tite. Eu quero mostrar alguma coisa. Pode falar. 143. Yes, yeah. That's it. Fala, Carla. Não, não é 143, não. É 146. That's nice, Cadu. É um aeroplane. Você sabe como eu sempre acerto o número das páginas e sei qual é a página? Por que? Por que? Porque você sempre vai indo uma página a outra página em ordem. Yes, of course. Aí eu só vou colocando a mais e vendo as que não estão feitas. That's it. Yes. Vamos lá, guys. Vamos fazer isso. Se eu cergui as ordens. Yes, of course. Vamos lá, guys. We are going to do it, this part, today. Nós temos aqui, então, a page 146. Como a Ea falou, a gente tá fazendo uma ordem, né? Ok? Em que parte, ó, a gente tem, então, aqui, four pictures. Look at that, ó. Nós temos, então, a picture number one. Que é o quê na picture number one? What is it? What is on picture number one? Uma house. Uma house, that's it. And picture number two. What is that? Anyone knows? What is on picture number two? Baito. Um bedroom, that's it. And picture number four, what is? Uma kitchen. Uma kitchen, that's it. And picture number four. Um banheiro. Um bathroom, that's it. A gente vai ter que circular qual que é a palavra certa pra essas pictures. Então, a picture number one. Ela é uma house ou ela é um garden, um jardim? Uma house, é a primeira. Uma house, that's it. Na picture number two. Ela é um bathroom, é um banheiro, ou é um bedroom, um quarto? What is it? Um bedroom. Um bedroom. É o dois. É o dois, that's it. É o dois. That's it. Very good. E na picture number three. It's a living room or a kitchen? What is it? Kitchen. 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 Circular é a kitchen. Começa com a letter K, ó. Kitchen. E a picture number four. É um bathroom ou é um garden? What is it? É um jardim. É um jardim? É um jardim. É um bathroom. É um banheirinho. It's a bathroom. It's a bathroom. It's a bathroom. That's it. That's it. Coconut number one. What is number one? House. Number two? What is number two? Badger room. Everybody say badger room. Badger room. Badger room. And number three? Kitchen. Kitchen. That's it. And number four? It's a bathroom. Everybody say bathroom. Bathroom. That's it. House. Badger room. Kitchen. And bathroom. That's it. Very good. No number two. No exercise number two. A gente vai pintar esses objetos. Olha só. Tem as cores aqui embaixo. Qual é a primeira cor que a gente vai usar? What color is the first? Começa com I. I é? Yellow. Yellow, Carlos. That's yellow. So, we are going to color this first one, o number one. We are going to color with yellow. Oi. É porque você já deixou a típica, né? Já falei, ó. I é? Low. That's it. I é low. Ok? Eu tava com as cores na mão. That's it, ó. Tem todas as cores aqui embaixo. We are going to read and color. So, we have E, yellow, number one. What is the color on number two? Começa com a letter B. Qual é a color na number two? Pink. Pink. Não, é com B, ó. De blue. Blue. What is it? Blue. 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 Pode ser o blue dark, o dark blue, blue escuro, ou blue clarinho. No problem. E a number three? Qual é a cor da number three? Começa com a letter G, ó. What is this color? Letter G. Orange. 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 Começa com a letter O, ó. Orange. Qual é a cor que começa com a letter G? Orange. Não é orange. No, no, no. Pronto. Cheguei no vídeo sem querer. É green. 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 That's it. Green. Começa com a letter G, de green. Green. E qual que é a color que começa com a letter P? Pink. What is it? Estava pintando quando vocês falaram de pink. De pink? That's it. Ok. E aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem várias palavras juntas? Yes. A gente vai ter que descobrir quais palavras que tem aí, ó. Então vai ter que descobrir onde que tá a table. Qual é a letra que começa a table? Table. Table. Aonde que começa a table? Começa com a letter? Eu já achei. Isso aí, ó. Ela começa no T. Então a gente vai circular ela de yellow. É, por acaso, T, A, B, L, E. Isso aí, ó. Table. Olha a table. Foi justamente o que eu achei. E é de amarelo? Vamos ligar. Isso aí. Vamos ligar até a table. That's it. Table. E o door é D, D, O, O, R. Yes, yeah. That's it. Mas a gente vai pra chair primeiro. Vamos para o number two antes de ir pra dor. Já achei a chair. A chair começa com a letra C. A chair começa com a letra C. All right, ó. Chair. Começa com a letra C. Chair. E ela vai até onde, a chair? What is it? Chair. Ela vai até o R, ó. Chair. E aí, a gente vai ligar ela até a chair. Chair. Chair, chair, chair. All right. Chair. Yeah, yeah. Iá já falou. A próxima. Qual que é, Iá? Tell me. The next one, number three. It's a door. Door. Qual é a letra de door? Yeah, what is the letter? What is it? Door. Começa com qual letter, guys? D. D de dado. D de dado. That's it. Door. De dog. De dinosaur. Yes? Door. 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 Ele escoadradão todo. Isso aí. Door. E a última? O que sobrou agora? What is it? A rosa. O que é a rosa? What is this part? It's a... Vinte. O window. O window. Qual é a letra de window? What is the letter of window? O window. It's a W. Aqui, ó. W. O window. That's o window. O window. So, we have, ó. Table. Table. Chair. Chair. Door. Door. O window. O window. O window. Number four. Table. Chair. Door. And window. O window. Ok. Vamos para a próxima page. Can we go? Todo mundo fez? That's it. Podemos? Posso apagar? Can I erase her? Can I erase her? Yes? Oi. Oi. As papéis, a gente vai poder pintar do jeito que a gente quer? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas a gente vai pintar tudo? Pode. Pode pintar tudo. Primeiro a gente vai pintar umas coisas, depois eu deixo vocês pintarem tudo. Tudo bem? Vamos lá, galera. Mas e se a gente não quiser pintar o quarto inteiro? No problem. Ok? Rit and look in color. First one. Olha só. A gente vai circular, guys. We are going to circle. Ok? Porque eu queria guardar esse desenho pra fazer junto com o meu primo pra ele pintar. Mas no problem. Ok? Porque eu tenho uma caixa com os desenhos que ele não queria pintar, porque era tudo desenho de princesa. Aí tem monstro e tudo mais. E é um desenho grande pra ele. Yeah. Of course. No problem. Question one. We are going to circle. E também as pessoas que... Circular, tudo bem? Alright. Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente vai circular... Não. A primeira coisa que a gente vai circular é uma lamp. O que é uma lamp? What is a lamp? What is it a lamp? Não. Janela. É uma janela? É uma lamp? Não. Não é uma janela. Lamp é uma lâmpada. Lampada. Lampada também não é uma lâmpada. Mas ela é da luz. What is a lamp? Luz. Luz. Não. Lustre. Lustre? Não. Abajur. That's it, Carlos! It's a lamp. Aonde que está a lamp? Vocês vão ter que achar ela aí, ó. Circle. Circle the lamp. Todo mundo achou? Yes, tá. 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 Eu já tinha achado. Se dá um, Carlos. Senta direitinho, Carlos. Please. Se dá um properly. That's it. Ô, teacher. Era pra circular ou pintar? Circle. Circle first. Ok? Só circular. Circle. Circle. Eu achei a lamp. Lamp? É por acaso essa aqui no chão? Não. Não tá no chão, não, Mia. Ai, não está no teto? É uma lamp. Ela tá na gavetinha. Ela tá na estante de gavetinha. Só tem uma gavetinha. Do lado do menino. Verdade. It's very close to the boy. Very close. Uai, eu pensei que fosse ótimo. Foi justamente pra... Vamos pro número 2. Olha só, guys. Atenção. O número 2, vocês vão circle the curtain. O que que é uma cortina? Cortina. That's it. Cortina. Circle the curtain. Circle, circle, circle. Circle the curtain. Oi, teacher. Oi. Agora que eu tô vendo. Tem dois monsters. Ou é um boneco e o outro é um monsters. That's it. Ok, everybody. Circle the curtain. Circle the curtain. Mas isso eu já percebi desde o começo. Ok, guys. Oi, Lucas. Tem um monsters embaixo da cama do menino. Yes, yes. Isamon. Não. Vamos lá, guys. Olha. Pessoal, concentrate. Circle the lamp. Circle the curtains. Agora vocês vão circular todas as chairs. What is a chair? What is a chair? Yeah. Cadeira. Circle all the chairs. Todas as chairs. Tem dois? Não. Tem mais. Tem dois. Tem três. Tem três. Isso aí. Três chairs. Não, 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 não. Por quê? Porque tem uma perto da cortina. Isso aí. That's it. Três chairs. Três chairs. Eu acho que tem aquele negócio pra amarrar a cortina. Yes. Next one, oh. Number four. O último. Vocês vão circular a door. O que é uma door? What is a door? That's it. Todo quarto tem uma porta. Of course, né? Tem uma morada dentro do quarto. That's it. Okay. Agora vocês podem pintar. Eu deixo. Quem quiser pintar. You can. Então, pintar pra guardar pro meu primo, como eu já falei. Tá bom. Yeah. Então, pinta só o que a gente circulou. Tudo bem? Just what we circle. Just. Quem quiser pintar o quarto todo, pode. Quem quiser pintar só... Yeah. Pinta só o que a gente circulou. Depois, o seu primo pode pintar todo o resto. Okay? Just what we circle. Okay. Que um... Eu vou caçar. Okay. Okay. Vou ver quando é que tá agarrado. All right. Então, you can color. Say how vocês quiserem. Just the curtains, the door, the chairs. Oi. Eu vou pintar o quarto inteiro. Okay. Very good. You can. All right. You can choose it. Or just something that we circle. Então, o number one era uma lamp, uma blue lamp. Quem quiser pintar de blue, assim, chama blue lamp. Uma yellow curtain. Yellow curtain. The chairs, a orange chairs. Então, 1, 2, 3. E a última... Oh, Tietchan. Oi. Pode pintar da cor que quiser. Eu tenho que fazer dessa cor. No, no. You can color whatever you want. Okay? Okay. Let's see. You can color... Então, só o que circulou, tudo bem. Ou o quarto todo. You can choose. Just something that you circle, or... Tem dois monsters. O monster que é o trabalhador. Yes. É o... Yes. É verdade. Tem um monster aqui, ó. This one. E esse quarto tá tão bagunçado, né? That's very desorganized. It's not organized. Oh, the picture... Não, pode ser por causa do monster. Pode ser por causa do monster. That's it. Ué, sabe o que, Tietchan? É. Ele coloca... Eu lembro do filme. Eles tão meio... Ah, você lembra do filme? Eu acho que ele... Tipo, eu tenho que acordar... Dar um susto numa criança. Ah, eu não entendi. Ele fica espalhado por uma porta que ninguém consegue ver. Entendi. Ele é bagunçado e tudo mais. São obstáculos. Tá bem bagunçado. Eu achei, pelo menos, né? Ok, everybody, finish. Yes. Yeah. So, that's okay, guys. We finished for today. Terminamos por hoje. Hoje passou rápido, né? That's very fast. Tietchan, a gente pode jogar um game? Oi? A gente pode jogar um game? Não dá tempo, ó. Tem 3 minutos, just. Amanhã a gente faz um game bem legal. Pode ser? Mudar. Tomorrow, we can do it a very nice game. Bye-bye. 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 See you tomorrow, bro. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Peace. Me, gente. Obrigado.